Alô galera, aqui quem fala é a DD Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal, antes de tudo não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados e bora de combo das hoxe falar de quem gente, da hoxe master e da aninha começando com o xente aninha, que lá no instagram gente, quando ela estava de viagem fez uma brincadeirinha insinuando estar grávida, com o rafael e ela alisando a barriguinha falando que tinha uma coisa para contar, que não conseguia esconder mais, pra no final falar que estava gorda e hoje lá no seu instagram, ela fez uma publi pra uma loja de roupa fitness, roupa de academia gente pois é, colocou uns lookzinhos lá, fingiu que estava fazendo caminhada e tudo mais e uma pessoa mandou uma mensagem no direct, pode ser que seja conhecida, ou inscrita, ou seguidora aí a aninha coloca em cima, minha gente, carinha espantada aí a menina coloca, Ana, você está grávida? Faça um exame e ela responde, mulher será? É não, é gordura, sem o acento é né gente e a amiga responde, amiga, faz um exame de farmácia e ela responde, mulher, mulher, tu vai me deixar doida pois é gente, tem gente achando que a aninha está grávida, pelo buchinho dela está bem saliente pois é, já já tem vídeo de teste de gravidez, que isso, eu não duvido que vá acontecer aí deixa aqui gente, a aninha está grávida, ou é só o buchinho que está grande que ela quer acompanhar o princesa, o menino lindo de mamãe e também tem uma gordurinha ali na barriga, bem saliente deixa aqui que eu quero saber de vocês e vamos falar da Oxemaster, que está ainda no dilema da tal vacina da febre amarela ela rodou hoje pra cima e pra baixo, colocou lá nos seus stories e não conseguiu a vacina três meses a procura e zero, não encontrou então ela falou que tem duas opções ou não ir mais na viagem, ou ir e se encher de repelente e no final ela falou que vai se encher de repelente e se tiver coragem, ela vai viajar então não deu mais certeza se vai viajar ou não porque não foi vacinada, galera então pelo que ela disse, vai tomar a decisão só no dia de viajar é melhor prevenir que remediar, não é mesmo? mas ali vale tudo pela audiência será que vale mesmo se arriscar esse ponto? não sei, né? vamos ficar atentos à decisão que ela vai tomar eis a questão a Oxemaster vai viajar ou não? pois a mesma está nesse dilema, as tutiuquinhas então é isso, tutiucas o vídeo foi esse espero que tenham gostado e deixe aqui nos comentários o que vocês acham e se você for novo ou nova continue aqui comigo fiquem com Deus bye bye e até a próxima e até a próxima